Beleza Beleza Boa tarde para o pessoal que está entrando aí agora Boa tarde Boa tarde Boa tarde O Washington me enviou um e-mail sim Eu vou dar uma olhada lá Beleza Diogo Valeu, obrigado por avisar Eu vi que ele mandou um e-mail mesmo Mas tá bem corrido aqui Eu vi que ele mandou um e-mail mesmo 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 Vamos ver quanta gente a gente tá aqui Estão com 11 pessoas só Acho que o pessoal tá terminando de almoçar aí Daqui a pouco, 12 agora Daqui a pouco tá todo mundo aí Um e-mail mesmo O senhor, o Gustavo Mediolaro não tá conseguindo entrar Vixe cara, acho que ele conseguiu agora, vamos ver Deu certo aí, Gustavo? Deu, valeu, senhor Ó, 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 ó Ó, ó, ó E aí E aí O que é isso? Antônio, você que é do grupo de forjamento, você sabe do Júlio César e do Vitor, se eles vão conseguir entrar? Boa tarde, professor. Boa tarde. Ah, então, professor, o Júlio, ele tá com esse tempo de quarentena, ele começou a trabalhar, ele falou, daí ele falou que queria ver se conseguia entrar, mas daí ele ia vendo, e o Vitão, ele desistiu da faculdade, professor, então, sei lá. Hum, então você caiu no grupo bomba. Não é. Muita vida. Muita vida, então tá bom. É, o Júlio falou pra mim que ele tá com uns problemas pessoais, ele não tinha certeza se ele conseguiria entrar. E o Vitor desistiu mesmo, né? Desistiu, mas ele não falou mais nada também, se ele continuar, nada. Ah, então tá, você conseguiu fazer o trabalho? Ah, eu consegui, professor, acho que era pra apresentar. Não, então tá bom, então eu tava esperando entrar mais gente pra começar as apresentações, mas eu acredito que do seu grupo não vai mais entrar ninguém, só você mesmo. Então, vamos lá, vamos começar com o seu grupo, então aí você já apresenta. Beleza, então, meu senhor. Pode compartilhar a tela já também? Pode, fica à vontade. Meu Deus. Aí, tá compartilhando? Tá, tá carregando, já carregou aqui a apresentação. Ah, então pode começar, então, né, professor? Pode, pode, mas é bom. Bom, então, meu grupo é o A, né? Eu, o Júlio César, lá, e o Vitão, né? Mas cada um tá com um problema, então daí eu apresento. Aí, a nossa apresentação é o Forjamento, né? E, bom, daí, tipo... Bom, a origem do Forjamento começou lá, na Idade dos Metais, lá. Era baseado em martelados pra conformar o material, aquecido. E os povinhos aí, tipo, eles perceberam que martelando o material e passando por esses processos, eles conseguiam uma maior resistência do material. Então, daí, eles começaram a ter uma dominação de povos por povos. E foi passando aí, de era em era, né? E daí, eu coloquei outra fotinha aqui também, de... Daí, já, mais pra frente também, né? Porque já é outra época, já. Não sei qual que é. Achei da hora, foi o Beto e coloquei. Então, beleza. Daí, o que é o Forjamento? Sim, o processo de conformação do material, ele pode ser aquecido, resfriado. E a principal coisa, eu acho, além do processo, é moldar o material e oferecer uma resistência mecânica no material, maior do que, né, tipo, sem ele ser Forjado. E daí, aqui, eu coloquei uma imagem de como que funciona esse processo. Ele tem a prensa, ela, obviamente, com esse material. E daí, aqui, no começo, dá pra ver o meu mouse aqui também? Dá, dá pra ver. Então, aqui é o material não forjado, não prensado. Daí, a prensa, ela vem, ela molda os grãos e, tipo, refina eles. Que refinar, pelo que eu entendi, seria o aumento de grãos e deixar eles aqui direcionados. Que seria o direcionamento estrutural. Deixaria eles todos organizadinhos aqui, juntinho. Daí, eu acho que a principal coisa é isso, claro, né? Daí, a principal coisa no forjamento, a força, ela é vertical. Que daí, o material, ela expande pelas laterais e tudo. Daí, aqui, os principais materiais usados, que eu achei, era o aço. Daí, tem dois tipos, na verdade, tem vários tipos de aço. O aço ferramenta, daí, o principal também é o aço inoxidável. Só que daí, tem vários aço inoxidável que eu usava. Daí, tem as ligas de alumínio também, que são muito boas pra usar. Daí, o cobre e, principalmente, a blusa de latão. Magnésio e de níquel. Eu acho que era o níquel que era usado pra, principalmente, indústria espacial, eu acho. Não sei direito. Acho que era isso. Aí, eu percebi que, dentre esses, né? A razão, a principal coisa que eles têm é a temperatura de forjamento. Que, tipo... Ah, depois eu vou mostrar isso mais pra frente, mas... O principal disso tudo é a temperatura de forjamento e a resistência mecânica deles. Que, principalmente, o... Acho que o alumínio, o níquel, tem uma alta resistência mecânica. Daí, a primeira imagem aqui é o aço. A segunda aqui é uma liga de alumínio. Essa aqui já é uma liga de cobre, latão. Só que isso aqui já tá todo já... Quando já faz todo o processo, já, né? Então, acho que isso aqui eu nem utilizaria já no forjamento. Esses dois aqui estão mais brutos, então. E esse aqui é um níquel, uma liga de níquel. É beleza. Daí, o forjamento livre. O forjamento livre, ele é uma... Uma junção de alguns processos aí, tipo, pra explicar melhor o forjamento. Daí, constituem recalpe, o estiramento e o alargamento. Daí, vou explicar um pouquinho de cada um. Ah, é verdade. Esqueci de falar que a galera pode fazer pergunta, que, tipo... Eu abri o meu celular aqui também, então, tipo, se alguém tiver alguma dúvida. Se eu tiver falando muito rápido, ou alguém não entendeu. Então, é só a pergunta aí. Isso aí, galera. Qualquer participação aí é bacana, é válida. Daí, aqui no forjamento livre, a gente tem um recalque, que é o prensamento, tipo, é o mais comum que tem, né? Tem a forcinha aqui, a forcinha vertical. Ela vai prensar o material e vai achatar ele, né? Sim, pô. Daí, tem o estiramento também, que consiste aqui numa prensa menor, que só vai agir em algumas regiões do material, né? Daí, vai afinando ele e tal, tipo, sei lá, que poderia ser uma bobina, né? E daí, eles queriam fazer, sei lá, vários diâmetros na bobina. Uhum. E daí, tem um alargamento também, que ele... Puta, aqui na minha tela tá aparecendo um negócio aqui na frente. Acho que sumiu. Aí, aqui tem esse eixo aqui, que ele rotaciona, e tem essa prensa que faz o material, tipo, conforme o material vai rotacionando, vai diminuindo a espessura do material. Uhum. Aí, vai montando o comprimento, e daí, basicamente, é usado em anéis, né? Daí, diminui a espessura do anel e aumenta o comprimento. Daí, fica... Ah, pra não pôr o diâmetro, mas, claro, daí, toda a especificação aí do forjamento. Daí, o forjamento em matriz aberta, que, né, daí, já entramos aqui na parte desse forjamento em matriz. Que matriz seria o quê? Essas máquinas aqui, tipo, tem uma mesa inferior, uma mesa superior, que daí teria a prensa superior, que eu coloquei o nome de... Eu achei que era um nome estampo aqui. Uhum. Não sei se é usado muito, né? Eu achei aquilo, mas eu achei melhor colocar e especificar o que era. Aí, esse forjamento em matriz aberta é mais utilizado pra... De menor complexidade geométrica, né? Pra fazer peça menor complexidade geométrica. Como vigas, alavancas, eixo, tudo e mais. Daí... Deixa eu ver aqui. Daí, consiste na compressão do material, né? Eu acho que não tem muito pra falar. Ah, o detalhe é também que pode ser, tipo, o estampo, ele pode ter algumas... Alguns formatos, por exemplo, tipo assim, ele pode ter um bico aqui, pra já, na hora de moldar o material, formar um material mais quadrado, ou tudo, tipo assim. Ou pode ser retinho assim também, e só prensar o parelho, como caso. Aí, beleza, eu acho que... Tá aí, a crise aberta. É que na matriz fechada já é mais legal, que, né? Tipo, já faz peças mais complexas e tal. Virar brequinho, biela, porta e tudo. E... A principal coisa da matriz fechada, é que tem um molde de relevo. Daí, vem a, tipo, é assim, eu acho que eu gostei bastante. Deixa eu ver se eu gostei da pressão, né? Tipo... Ah, tá meio ruim, né? Eu não entendo. Eu acho que é o que eles estavam tentando fazer, aquela... Chave em inglês, eu não sei, acho que é alguma coisa assim. E daí a gente tem uma aplicação de uma força aqui, de novo, na vertical, né? E daí prensa aqui dentro do molde de relevo, o tarugo. E ele toma a forma da coisa. Só que é muito importante levar em consideração esse processo de matriz fechada, que você tem que ter o volume da peça, tem que levar o volume da peça em consideração. Porque se for pouco, a sua peça vai ficar com buraco. E se for muito, você vai meio que quebrar a sua matriz, até, né? Vai fazer um desgaste na sua matriz e na peça que você quer forjar. Então, por isso, a galera sempre deixa aqui uma rebarba. Pra ter um lugar onde esse excesso... Que você faz os cálculos, daí se deixa sempre um pouco de excesso, né? Porque é melhor falta, né? Melhor sobrar um pouco do que faltar. Aí... Aqui tá uma imagem bacana também, que eu achei que aqui é o tarugo, né? Antes do processo. Aí que já é depois da compressão, o velabrequinho aqui já. Daí que sobra rebarba. E depois, geralmente, o próximo processo já é o corte da separação da peça forjada e da rebarba. Eu acho que o principal é isso mesmo. Agora... Ah, daí outra coisa que eu achei também sobre aquela... A tensão na matriz fechada é isso. Que, por exemplo, o material tá aqui, sendo comprimido. E se sobrar muito, que seria no caso da rebarba, e a gente tem uma maior tensão. Por exemplo, aqui é um material sem formação de rebarba. Isso aqui seria um diagrama da tensão causada na máquina e na peça. Aqui, no caso, é um pad de turbina. Daí que no ar seria, assim, a formação da rebarba. Então, a gente tem uma baixa tensão, né? Uma baixa pressão na máquina, na matriz. E aqui, quando a gente tem a formação da rebarba, já, a gente já tem... Tipo... Vou falar besteira, né? Então, a gente já tem um aumento aqui da pressão no B. Isso aí causa desgaste na peça e na... Na sua matriz também, né? Pode deixar a deformação na peça e tudo mais. Então, basicamente, era isso de matriz fechada. Que, tipo, você tem em mente que você tem que tomar cuidado com o volume que você tem que usar. Daí que a gente tem um forjamento a quente também. Que, basicamente, entra lá a questão das propriedades dos materiais que é utilizado. Eu achei essa tabela aqui, tipo... No forjamento, a gente tem a temperatura de forjamento que define a cristalização do material, né? Que, tipo, é o aumento de grãos e o refino deles lá, que eu já mostrei no começo da... Pois é, lá. Aí, a gente tem que, tipo... Pelo menos o alumínio do cobre, eles... Tem uma temperatura de forjamento bem baixa. Então, eu acredito que eles são usados no forjamento... Por causa dessas temperaturas baixas comparadas com os outros. Tipo, eles têm uma propriedade até que boa, né? Tipo, é uma madeira, assim. Boa, comparado com os materiais. Mas não é tão resistente como, por exemplo, o aço mesmo. O aço, o núcleo e tal. Aí, o aço inoxidável e tal, já dá pra perceber que eles estão a temperatura bem elevada. Seja de 1.100 por aí. Então, eu acredito que a utilidade deles mesmo é resistência. Porque na questão da temperatura de forjamento, você vai gastar bastante mais... Muito mais energia pra forjar ele, né? Uhum. Aí, acho que... Só pra mostrar essa tabela aqui, eu acho que é isso. Daí, a gente tem também o que... É, do níquel também, que o níquel é alto. Então, eu acredito que eles ganham mais na resistência mecânica. Daí, tem o forjamento a frio. Que já é abaixo da temperatura de recristalização. Então, o que eu entendi disso é que a peça, ela não vai ser... Deformar por inteiro, assim. Não vai acontecer uma... Uma grande mudança interna nela. E... Eu não sei se é isso. Foi isso que eu entendi, assim. Não sei se é isso. Aí... A gente tem a força de... A caminamento superficial é maior que a do quente. O forjamento da quente. E eu acredito porque... Quando a peça, ela tá mais doida, né? Ela não tem muita deformação interior. Muitas... Forças interiores do atuante. Daí, fica mais no exterior dela. Acho que é isso, né? Deixa eu pôr o último. É. Isso que eu sei. Daí, a ressalva do forjamento, né? O Acer deve ser passado por um processo. Esse processo aqui eu achei bastante interessante de colocar. Porque, como eu já tinha falado, o Acer é muito resistente. A distância mecânica é muito alta. Eu ia colocar que era 200 gigapascal lá, mas daí tem a ver com o Jarresnet. Que eu acho que é aço de estrutura e não de aço de forjamento, no caso. Não sei se é o mesmo. Não sei se é o mesmo. Aí, né? Não é economicamente viável, né? Para peças pequenas, porque... O que eu imaginei foi que... A peça pequena pode gerar, tipo... Vai gerar muita carga na compensação dela. Então, vai sair... Não vai compensar muito, né? Para peças pequenas. E, hoje, você tem que considerar sempre no forjamento uma tolerância dimensional devido à deformação térmica. Então, tipo, na hora de você calcular o volume, você já tem que calcular o volume que vai ficar a peça quente, que ele vai se expandir e tal. E, na hora de você fazer os moldes da matriz, também você tem que considerar isso. Então, eu acredito que devido ao forjamento, principalmente na matriz fechada, você tem um trabalho bem maior aí com a questão da... devido à deformação térmica do material. Então, tem que fazer bastante... Tem que fazer bem mais contínua. E daí, foi o que eu achei a... O processo tem que fazer com o aço antes de fazer esse... O forjamento dele é frio, né? Porque ele é muito resistente. Então, a galera faz uma esferidização do material pra conseguir formar ele melhor. E daí, eu achei, tipo, o processo inicial, que é no ar, como o aço seria normalmente. E daí, conforme vai, eu acho que fazer uma esferidização, eu acho que não sei se vai aplicando esse... Não consegui achar como é que faz o processo. Mas, dá pra ver a transformação que ocorre aqui no aço, que no final do processo, ele tem muito mais grãos, né? E tudo já torna uma característica já esfera, então. Daí, se a gente tiver alguma dúvida, ele já fala, entendeu? Até agora. E eu achei um vídeo bem da hora de falar, mas acho que tá em inglês, então. Acho que dá mais ou menos pra me explicar mais ou menos o que acontece. Então, tipo, coloca aqui. Beleza. Putz, não tá aí. Aqui daí, tipo... Aqui tá a formação do tarugo, né? O primeiro, porque a peça já é aquecida, eles colocam lá. Que sai, geralmente, eu acho que ele forma. Forma industrial, já. E o tarugo sem queimar, né? Aí, vai pro primeiro processo. Aí, que seria a nossa matriz aí. Nossa matriz fechada, no caso. Daí, acho que isso aqui, o que eles tão fazendo é um... Virar brequim, também. Daí, aqui, o cara pega, dá a primeira prensa, ele pega e vira de lado. Pra fazer a formação do relevo da outra parte. Eu acho que, não sei se as duas partes são iguais, eu acho que elas são diferentes, né? Pra fazer isso. Aí, beleza. Aí, vai pro próximo processo. Que é corte da separação do... Separação lá do... Da rebarma. Da torjada. Isso, com a rebarma. E daí, ele vai pra outro... Pro outro processo, que já é outro processo, já, né? Muito mais forjamento. Esse aí é o... Torção do material, né? E aí, pelo que eu entendi, esse processo também, ele faz a última compressão do material ali. Pra deixar tudo... Esse aí, eu tinha e não entendi muito bem esse processo, mas eu acho que foi isso. Daí, aquela última comprimida no material. Por final, é... O dimensionamento da... Do acabamento superficial da peça, né? Que eles fazem através de sensorzinhos aí. Eu acho que é isso. É, acabou. Não, daí é isso. Expliquei rápido, eu acho, né? Aham. Não, sem problema. Foi bem... Fala aí, fala aí. Tem algum processo que usa mais de um forjamento, tipo, uma matriz aberta, depois fechada? Um processo que usa mais de um forjamento, como assim? Não, eu acho que até aquele próprio processo que você mostrou no vídeo lá, ele meio que já responde essa pergunta, né? Você tem um tarugo ali, bruto, e a geometria, ela é bem complexa. Então, ele faz primeiro um forjamento de matriz aberta, né? Que ele faz em duas etapas, e depois ele vai para um forjamento de matriz fechada, aí ele faz o corte da rebarba, né? Então, ele acaba fazendo... Ele faz o rebarbo mesmo. É. Aí já... Não, legal. Só para complementar a sua apresentação, cara, volta no slide lá de forjamento a frio. Tá, frio. Aí, ó. Essa questão do forjamento a frio, ela é interessante. Ela... Na verdade, na indústria, por que se faz forjamento a frio? Basicamente, a resposta é simples. É porque dá para fazer. Então, você tem que tomar bastante cuidado com a matriz. Então, você não pode danificar a sua matriz, mas tem alguns materiais, como você viu lá, que eles têm uma temperatura de forjamento a quente já bem baixa, né? Porque eles têm uma resistência mecânica já baixa, já menor. Então, você consegue, inclusive, dependendo da geometria da sua peça, forjar ele a frio. E forjar a frio é uma baita vantagem, porque além do acabamento superficial ser melhor, você economiza muito dinheiro com energia. Você não precisa aquecer. É, exatamente. Então, quando dá, quando é possível que você não vai estragar a sua matriz, porque a matriz tem que ter uma vida bastante longa, porque ela é bem cara para fazer também, né? Funciona que nem matriz de injeção. É alguns milhões para você fazer uma matriz. Então, você tem que produzir bastante peça para pagar a matriz. E, então, essa questão do forjamento a frio, ela é mais ou menos por isso, assim. É porque ele acaba sendo economicamente muito interessante de fazer. Aí, você tinha falado, passa um slide para frente. Aqui as ressalvas, o forjamento, beleza. Aqui, ó. Ele não é economicamente viável para peças pequenas no forjamento a frio. Isso. Esse ponto, ele tem a ver com aquilo que eu estava falando, né? Quer dizer, se você vai produzir pouco ou em pouco volume, e você vai ter que ter uma matriz para isso, e essa matriz, ela vai sofrer uma vida... Ela vai ter uma vida menor, né? Ela vai sofrer um desgaste maior, porque você está forjando a frio. Aí, realmente, não vale a pena. Aí, tem que estudar o caso. Mas, essa ressalva aí tem a ver com aquilo que a gente estava falando. Entendi. Ô, professor. Pode falar. Eu fiquei um pouco com dúvida, porque, tipo, vamos pensar no pistão. Você tem o pistão que é forjado para fazer o motor, então, é um pistão comum. E tem os pistões forjados que são feitos para aguentar mais potência. Qual que seria o diferencial desses dois forjamentos? Tem algumas diferenças. Uma delas é a seguinte. O forjamento, ele pode ser um forjamento simples, onde você aquece a peça e você dá uma pancada nela, né? Você dá uma... Com um esforço de forjamento, você já consegue conformar ela. E tem um outro tipo de forjamento, que ele é um forjamento por etapas, né? Que é o mesmo... Ele é... Como é que fala? Ele é... Ele é análogo ao processo lá dos espadachins lá dos samurais japoneses, né? Quer dizer, você aquece e bate, aquece e bate, aquece e bate... Até você conseguir uma resistência mecânica e, principalmente, uma resistência superficial, porque você está compactando os grãos da superfície muito maior, né? Então, o pistão ser forjado já é uma coisa bacana, porque a peça forjada, ela... Quando você forja ela, aquele processo que você faz da modelagem dos grãos ali durante a forja, ele confere à sua peça uma resistência mecânica um pouco maior, né? E se você faz esse processo de forjamento, dependendo de como você faz ele, se você faz ele de uma vez só, se você faz ele por etapas, quanto mais etapas tiver, maior vai ser, principalmente, a rigidez superficial aí do... No caso do seu pistão, né? E aí você tem um ponto em que você alia a dureza com tenacidade, né? Então, se você tivesse, por exemplo, se você forjasse muito esse material, provavelmente ia chegar num ponto que ele ia ficar muito duro, mas ele também ia ficar suscetível a trincas, né? Ele ia começar a ficar muito frágil, de tão duro. Então, se você faz alguns processos de forjamento, você deixa o seu pistão mais resistente, mas se você prolonga demais isso daí, você acaba tendo um pistão que ele fica com a superfície frágil, né? Ele pode soltar lascas lá no processo de compressão e explosão do motor, ele pode soltar lascas e isso daí é altamente prejudicial. Então, o que se faz nesse caso, ou você corrige o processo de forjamento antes, né? Você faz menos etapas, ou você, no final, você faz um tratamento térmico que é meio ao contrário. Você aquece a peça e você resfria ela devagar, em vez de você resfriar ela muito rápido, porque aí você alivia algumas tensões internas do material e ele fica mais resistente, ele não fica tão duro, ele fica mais tenaz. Perfeito, professor. Obrigado. Beleza? Nada. Professor, o Jonathan aqui, eu tenho uma pergunta. Antônio, você sabe, tipo assim, uma pergunta pode ser para o senhor ou para o Antônio também. Por que a gente usa forjamento, que no caso falou do virabrequim, né? Por que que usa forjamento ao invés de usar a usinagem para fabricar ele? Ah, o que eu sei do forjamento é que ele vai dar uma maior resistência mecânica ao material, então, tipo, no caso do virabrequim, ele tem que resistir bastante, né? Ele vai ficar dentro do motor ali, rodando toda hora. Então, acho que seria interessante ele ter uma resistência mecânica bastante alta, mas agora, na questão da usinagem, eu não sei qual que seria a diferença. Será que o custo é muito alto para fazer a usinagem? Exatamente isso, Joe. Eu ia falar isso, né? Fica muito caro para você usinar, porque você tem muita perda de material, né? Exatamente. Entendi. Você tem perda de material e você perde também essa característica do forjamento, de melhorar a resistência mecânica do metal, né? Então, essas duas... Na verdade, o que acontece? Até no processo de fabricação de virabrequim, você tem um pouquinho de usinagem, mas é bem lá no final, né? Normalmente, aquela... Para acabamento. Isso, para acabamento. Você tem uma seção do meio dele onde vai o rolamento para você colocar a biela, e ali, normalmente, é mais polido, assim, é mais bonitinho, né? Então, tem alguns... tem esse processo de usinagem para esse acabamento dos lugares que você vai colocar rolamento, essas coisas, e tem um processo de usinagem que você faz para balancear o virabrequim também, que ele tem aqueles contrapesos, né? Do outro lado, e esse balanceamento precisa ser perfeito. Então, você tem algumas operações de usinagem para melhorar a geometria ali, para ele ficar bem balanceadinho. Ah, entendi. Tá bom, obrigado. Imagina. Mais perguntas, gente? Oi. Alguém mandou um oi. Aproveitador? Oi. Oi, eu sou o Lula. Oi, Saulo. Eu tenho uma dúvida. Quando você usina uma peça que foi forjada, que você está tirando a camada superficial dela, você diminui a resistência da peça que foi forjada? Depende. Aquela resistência superficial que você ganhou com o forjamento, você acaba perdendo. Depende muito do processo de forjamento, né? Se é um processo de forjamento que você tem pouco escoamento, né? Por exemplo, aquele, de novo, voltando àquele processo das marteladas lá na ferramenta, né? Ele é um processo de forjamento, só que o escoamento, ele é baixo. Então, você tem uma camada, normalmente você tem uma camada superficial muito dura. E aí, para esse tipo de processo, se você usinar, você vai perder essa camada superficial dura mesmo. Agora, se você tem um processo de forjamento que tem um escoamento mais alto, por exemplo, aquele que ele mostrou do virabrequim, aí já muda um pouco de figura, porque você mudou a estrutura cristalina do metal em vários pontos ali, não foi só na superfície, né? Então, você consegue, você consegue usinar ele, mas você tem uma camada mais profunda ali que ganhou resistência, então você tem menos, menos perda dessa resistência. Ah, entendi. Então, aonde vai a bronzinha, mais frágil do que o resto do vira? Isso, isso, é um pouco superficialmente é, superficialmente é. Entendi. Era isso. Beleza. Eu ia falar mais alguma coisa, aquele processo de esferodização do aço que você falou, Antônio? Sim. Esse processo aí, que você ficou em dúvida como que se faz, basicamente ele é um tratamento térmico. Só que ele é aquele tratamento térmico invertido que eu falei, então você aquece o aço e você resfria ele lentamente, você controla o resfriamento dele, pode ser feito uma ou várias vezes, e aí você melhora essa característica dos grãos aqui, você deixa eles mais arredondados, e isso facilita justamente quando você precisa ter mais escoamento, né? fica mais fácil de você escoar o metal aí. Ah, tá, entendi, valeu, professor. Beleza, gente. Professor. Fala aí. No vídeo mostrado pelo Antônio, foi um forjamento um pouco mais industrial, certo? Isso. Nele também se passa por uma questão de têmpora jogada no óleo e tal, ou é só com martelo ou lâminas mesmo? Não, nesse processo aí, esse processo, como ele é um processo industrial, ele também tem que ser muito bem controlado, né? E só que o que acontece, até você viu no vídeo, a peça ela passa por vários processos e ela ainda tá incandescente, ela ainda tá bem quente, né? Aí no processo do virabrequim, especificamente, eu acredito que ele seja um processo onde você não precisa de nenhum reaquecimento da peça, eu acho que você consegue aquecer o lingote e chegar até quase o final do processo aí sem resfriamento. Mas dependendo do processo, se ele tem muitas etapas ou alguma coisa assim, você precisa, ou dependendo até do tipo de dureza que você quer, se você quer uma dureza mais superficial ou se você quer um material inteiro mais resistente, aí você precisa ter umas etapas intermediárias ou de banho de óleo, realmente, pra resfriar ele, ou de reaquecimento, tá? Então, às vezes, ele vai perdendo calor e a peça vai ficando mais dura, mais difícil de você forjar. Então, ela volta pro forno, reaquece e aí você continua o forjamento dela. Ok, obrigado. Nada. Beleza, pessoal. Gostei bastante da apresentação do Antônio, hein? Parabéns, Antônio, pela apresentação. Achei que foi bastante completa. Agora, acho que a gente pode passar pra apresentação do grupo de extrusão. Beleza, valeu, pessoal. Valeu, gente. Ok. Pode compartilhar a tela, professor? Pode compartilhar, gente. Fique à vontade. Tá vendo a tela? Sim, tá igual aqui. Bom. Então, boa tarde, boa tarde, professor, boa tarde, pessoal. Então, o nosso grupo vai falar sobre extrusão, né? Então, os integrantes sou eu, o Patrick, o Lucas Lopes, o Salvo e o professor orientador, o Vinícius Semyonato. Olá. Bom, é sobre a introdução, né? O que que é o processo de extrusão? Então, aqui eu vou dar uma lida rapidinho, depois eu vou explicar melhor o que que é. Então, a extrusão é um processo mecânico de extrusão dos componentes de forma contínua, onde o material é forçado através de uma matriz, adquirindo, assim, a forma pré-determinada pela forma da matriz projetada para a peça. Então, a extrusão, ele é um processo também de conformação, né? Que seria um processo mecânico, onde a gente submete a uma peça através de uma compressão de metais, né? Sólidos. Esse metal, ele é comprimido através de uma matriz, que seria um molde, e sofre uma deformação e gera uma peça final para a gente, de determinada matriz que a gente utilizou, né? Então, é um processo que utiliza uma alta pressão, é um processo que a gente utiliza alta pressão e pode ser utilizado em metais com plasticidade elevadas ou polímeros de forma gerais, que seriam plásticos, né? Então, os metais mais utilizados seriam o alumínio, o aço e o chumbo, né? Que a gente pode estar utilizando no processo de extrusão. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos de objetos extrusados, né? Então, aqui o primeiro seria treliças de alumínio, o segundo seria canos de PVC em gerais, o terceiro seria trilhos de alumínio também, né? Por exemplo, aqueles trilhos de cortina, latas também aqui de alumínio, latas de refrigerante comum, tarugos aqui a gente pode estar extrusando eles de formas gerais, né? De tamanhos gerais. E por último aqui, que é o mais utilizado, seria através de canos de PVC, é, canos de aço, né? Então, a gente pega e transforma o cano do tamanho que a gente precisar. Bom, a extrusão, ela é dividida em três partes. A gente colocou em duas aqui, que são as mais utilizadas, por questão de tempo, né? Então, seria a extrusão direta, a extrusão indireta e a extrusão lateral. Então, a gente vai falar só sobre a direta e a indireta aqui. A gente colocou duas imagens aqui, pra gente simbolizar, né? Então, a primeira aqui seria a extrusão direta, onde a gente tem a câmera, a matriz, o êmbolo e o tarugo, onde a gente vai estar extrusando essa peça. Então, a gente tem um movimento, a gente tem um movimento aqui, que é forte. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Não? Perdão. Então, a gente tem a peça aqui, que é comprimida através da matriz, e a gente sai com a peça já extrusada do outro lado, né? Extrusada do outro lado. Já na outra imagem aqui de baixo, seria a forma indireta. Então, a gente tem a câmera da mesma forma, a câmera aqui, no caso, ela é fixa, a gente tem a matriz também, o êmbolo, só que agora a direção do movimento é contrário ao bloco e o material extrusado, o metal extrusado, ele sai contrário à direção do movimento. Então, aqui, de forma geral, a direta seria pra perfis mais complexos, né? Pra gente tá trazendo um material final mais complexo. A matriz, ela fica fixa, então, como a gente pode observar aqui, a matriz é fixa. O material, ele sai no sentido da força, então, a gente tem a força aqui aplicando no metal, e o material sai também no mesmo sentido desse movimento que a gente tá fazendo. Como característica, ele tem um melhor acabamento superficial e utiliza mais atrito, né? Pra fazer o processo direto. E o indireto seria totalmente contrário. Então, a gente tem perfis mais específicos, não que a gente possa utilizar em perfis gerais, né? Mas, geralmente, é perfis mais específicos. A matriz, ela vai ser móvel, então, diferente do movimento direto aqui, que a matriz fica fixa e a gente empurra contra a matriz, né? E sai o objeto. Aqui, a matriz, no caso, ela é móvel. Então, a gente empurra a matriz e ela se mexe junto com o êmbolo, né? Então, o êmbolo é oco, móvel, tem um menor acabamento superficial à peça, né? Estrosada. E a força é menor do que a do movimento direto. Seria uma das características, né? Bom, o próximo aqui seria... A gente representou aqui também, né? Com uma fórmula de polímeros, mas, na verdade, é mais pra exemplificar, não é nosso foco. Mas aqui é um exemplo de como é feito, né? Com os plásticos, por exemplo. Então, a gente tem aqui a câmara, né? Que ela é aquecida. Então, a gente tem um funil de alimentação onde a gente coloca a matéria-prima, que seria o polímero em forma de sólido. Ele entra na câmara, a câmara esquenta ele, transforma ele em líquido, sai pela matriz do formato que a gente bem entende, e aqui ele está representando uma chapa já extrudada no final. Então, funcionaria basicamente como quando a gente vai no açougue e pede carne moída. Então, a gente colocaria aqui a carne, né? Sólida, ele passaria pela aquela rosca, né? Que vai estar empurrando, vai estar fazendo a compressão da carne pra dentro. Tem a matriz aqui, seria os furos, né? Pra formar a carne moída. E no final, a carne moída seria a chapa extrudada aqui, né? De maneira mais simplificada pra gente estar entendendo. A extrusão, ela pode ser também utilizada através da temperatura. Então, a direta e a indireta, a gente pode aplicar a temperatura a partir daquilo que a gente queira fazer. Então, só um minutinho aqui. Então, como que funcionaria isso, né? A gente utiliza a quente e a fria. A quente seria através de altas temperaturas, que a gente utilizaria, né? No material. E o material seria mais duro. Então, como o Antônio estava falando, né? No forjamento. Materiais duros, como por exemplo o aço, a gente aplica uma temperatura elevada nele pra deixar ele mais maleável e tá fazendo com que a gente utilize menos força pra extrudar o material final. Como característica, ele tem a mesma dureza e resistência a mecânicas finais, porque não é aplicado nenhum tipo de procedimento, por exemplo, de tempra. E o procedimento a frio seria totalmente contrário. Então, na verdade, ele não é frio, né? Ele seria em temperatura ambiente. A gente utiliza em metais mais maleáveis, como por exemplo o alumínio, né? Seria um material bem maleável. E a dureza e resistência a mecânicas finais dele seria bem maiores. Então, por que disso, né? Então, na extrusão a frio, o metal ele endurece por encruamento. Seria um fenômeno, né? Que modifica os metais em sua forma cristalina. Seria aqueles grãos que o Antônio acabou falando também no forjamento. Então, durante a deformação dos grãos, né? Quando ele está sendo comprimido, o metal ele quebra, ele se rompe, né? Em pequenos grãos, se juntam e aumentam as tensões na estrutura do metal, que ele acaba fazendo com que ele fique bem mais resistente no material final, né? Então, aqui a gente tem uma representação, né? dele e do material como ele ficaria o antes, como seria o antes e como que ele ficaria depois. Então, aqui, por exemplo, se fosse um alumínio, né? Então, ele tem uns grãos aqui, os cristais, bem mais espaçados, né? E depois do processo de extrusão, e que ele foi comprimido, esses grãos ficariam bem mais juntos e teriam uma tensão muito maior, né? Seria um assunto até de resistência mecânica e de resistência dos materiais e mecânica dos materiais, né? Como a gente já acabou de ver, né? Certo. Saulo? Oi, peraí. Agora foi. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. A gente tem, na instrução a quente, o nível de acabamento superficial, ele é melhor do que o a frio, por causa da fluidez do aço na matriz. Mas o que acontece? Quando você esquenta, você acaba esquentando o metal e a sua matriz. Então, além do processo ser um processo mais caro, ele também desgasta mais as ferramentas, né? Que são bem caras para fazer. A sua matriz, ela pode amolecer e com o tempo, por causa desse esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, a matriz acaba tendo um desgaste bem maior do que se for a fria. Mas o acabamento superficial é bem melhor. Em contrapartida, a fria, você consegue, se você tiver a lubrificação adequada, você consegue um nível de acabamento superficial, que ele é semi-acabado, né? Ele não é perfeito, mas em casos onde você não precisa de um acabamento tão específico, ele dá para ser usado como em trilhos de porta, tipo aqueles que têm porta de armário, porta de vidro, é tudo a frio. E é um processo mais barato e que desgasta menos a ferramenta. Você consegue trabalhar muito mais tempo com a mesma matriz sem precisar trocar. O que a gente vai falar um pouco sobre as forças que estão envolvidas no processo e, na verdade, quando eu peguei nas fontes, ele falava sobre forjamento, mas agora que a gente viu um seminário sobre forjamento, eu estava percebendo, eu acho que está meio errado o termo. O termo correto seria uma têmpera, né? Então, ele altera as propriedades mecânicas do material, as forças envolvidas são principalmente a de tração e compressão, né? Que faz com que o molde fique no formato desejado. E há de cisalhamento porque você rompe a resistência do material, né? E isso tudo dá o combinamento da força de extrusão. E as peças que são extrudadas, elas podem ser combinadas com um processo, na minha opinião, de têmpera. Você pode fazer um processo de têmpera no material depois que ele foi extrudado para aumentar a resistência mecânica dele. Vai, Lu. Vai continuar só. Certo. Com as indicações para a utilização do processo de extrusão, ela é principalmente indicada para o uso de peças pequenas e peças com grande quantidade de detalhes e também detalhes pequenos, pois facilita com a utilização das matrizes. É utilizada para tubos e perfis feitos de aço, metais e também para plásticos. Uma contradição delas é materiais com pouca plasticidade. Materiais que são difíceis de se... com poucos maleáveis, difíceis de se moldar dentro da própria máquina. Pode passar, Patrick. E considerações que devem ser feitas antes do processo ser... de fazer o processo é a densidade do material utilizado para que não ocorra uma falha durante o quanto passa pelas matrizes, o próprio material. Os canais de rebarbas que são quase um plano de escape para o material, para não exceder o material no próprio produto final. E prestar atenção com as falhas, uma formação e defeitos internos, sendo rachaduras ou até mesmo, dependendo do ocorrido, pode ter uma formação mesmo, quebrado ou estando errado. E principalmente as matrizes utilizadas, já que estando de acordo com a densidade do material e com a força utilizada pela prensa. Então, foi essa a nossa apresentação para o senhor sobre extrusão. Legal, obrigado, gente. Queria abrir a palavra para a turma agora, para perguntas. Olá, tem uma pergunta aí para vocês do Luiz Fernando com relação ao ângulo da matriz, se ele influencia alguma coisa na extrusão. o ângulo da matriz em relação ao tarugo inicial? Diz que pode ser. Olha, eu não cheguei a ver nenhum material falando sobre o ângulo de extrusão, mas, pela minha percepção, eu acredito que se você fizer ele em 180 graus com a saída da matriz, você vai usar menos força na sua de compressão, né? Mas eu não cheguei a ver nada relacionado a isso. É, seria mais a força mesmo da compressão, porque se você coloca uma área maior, se você coloca uma área maior, da onde vai ser feita a compressão, ela vai ficar mais difícil e vai exigir mais força. Se você colocar uma área menor da matriz, né? No caso, a matriz, ela tem a... não sei se seria o termo correto, né? Pontas, né? Que, onde vai encostar material e vai ser extrudado, menor, desenvolveria menos força, né? Para esse material ser extrudado. Eu vi algumas extrusoras, as de alimento ou de polímeros, a entrada do material, ela é... ela é 180 graus, na verdade, 90 graus em relação à matriz, mas só que ela entra e é aquele exemplo da carne moída. E na parte da extrusão mesmo, ela é reta, né? 90 graus, é... 180 graus. Não tem ângulo. É, beleza. Acho que é isso aí mesmo. A questão do ângulo aí, ele vai variar com relação à alimentação, mas com relação ao... a matéria, a hora que você está extrudando mesmo, o único jeito de você fazer é com 180 graus mesmo. Se você tiver um ângulo um pouco descontrolado ali, na hora que você vai prensar o material para fazer a extrusão, você pode... pode acontecer de o material não sair reto, ele começar a fazer curva, assim, não sei se vocês já viram isso. É, porque ele não vai estar 100% alimentado torto. Exatamente. Você... Certo. Oi? Seria o caso de ondulações do material. Isso, exatamente. Você pode ter... Não sei se vocês já viram como é que produz macarrão parafuso. Não. Macarrão parafuso é por extrusão e o perfil da extrusora é só um risquinho, assim, é só um... você fala, puta, vai sair um macarrão reto, né? Só que por dentro... É, por dentro ela é inclinada, então ele sai... ele sai espiralado, assim. Aham. É como se fosse essa imagem aqui, né, da esquerda, de baixo aqui da quente, né? Isso, isso. Ele já sai no formato certo que a pessoa quer, né? Isso. Ó, tem mais perguntas aí, ó, o Lucas tá perguntando sobre extrusão na indústria automotiva e o Guilherme tá perguntando se esse processo de extrusão ele é o mais utilizado pra obtenção de fios de cobre via instalações elétricas. Bom, e o... Pode, quer falar? Falo sobre os fios, eu falo da automotiva. Então, sobre os fios a gente acabou não encontrando nada sobre isso. Na verdade, o processo pra fazer fios, fazer fios, né, é um outro processo, que seria a trefilação, se não me engano. Isso, né? É outro processo. Porque, na verdade, a trefilação ela é um processo mais minimalista, eu acredito, né? Porque a extrusão ela vai transformar um objeto, basicamente, um objeto, uma força, um objeto grande, né, de área maior, em uma área menor. Só pra que, assim, bom, não sei explicar, mas é uma coisa maior pra transformar uma coisa menor ou, por exemplo, fazer um oco na peça, né? Então, eu acho que a questão do fio ele não se encaixaria. A trefilação ela é bem diferente da extrusão, porque a trefilação, vocês vão ver depois quando o grupo for apresentar a trefilação, você não cisalha o material. Essa é a principal diferença. na extrusão você tem bastante cisalhamento e isso se você vai produzir um fio muito delgado, muito comprido, é muito fácil de você obter uma ruptura no meio do processo. Então, você não consegue fazer por extrusão, né? Vai por trefilação seria o ideal. Entendi. No caso da indústria automotiva, ela é bastante utilizada, sim. Eu cheguei a ver alguns materiais de locais onde ela é utilizada, principalmente para componentes do veículo, né? Não as partes, vamos por, chassi, motor, eu não cheguei a ver nada sobre isso, mas filtro de óleo e a extrusão dos polímeros também, principalmente para as vedações, né? Borracha de porta, borracha de vidro, tudo aquilo lá eles são extrudados, que viram uma borracha cumpridona e aí eles fazem o formato que eles querem. Isso. vai depender da matriz, né? Isso, é isso mesmo. Tem mais uma aplicação na indústria automotiva, mas ele é um processo bem inicial para a produção de algumas matérias-primas, que você precisa que elas tenham um formato específico de lingote e aí você tem alguns lingotes que eles já são extrudados, né? depois ele vai passar por forjaria, por fundição, sei lá, qualquer outra coisa. Mas a princípio ele chega numa fábrica extrudado. Certo. Ah. Mais alguma coisa, pessoal? Beleza. Gostei também bastante da apresentação de vocês, de extrusão. Muito legal, bastante completa. Tratou de bastantes materiais aí, inclusive polímeros aí. É legal a gente, por mais que a gente da mecânica não mexa tanto com polímero, é legal conhecer, né? É legal saber como é que funciona aí. Então é isso aí mesmo. A única diferença do seu processo aí para a máquina de carne moída é que no seu processo a carne moída sai assadinha aí, né? e no açougue ela sai cru. Mas é isso aí, meu. Isso é verdade. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Imagina. Vamos passar agora para o grupo de fundição. Nossa, eu não sei como que tira aqui, professor. Saiu aí? Saiu. Saiu? Tá. É, professor, beleza? Bom. Opa, professor, tudo bem? Tudo bem? Bora, bora. Vamos compartilhar aqui. Uhum. Tá, amor. Você tem que clicar no botãozinho de compartilhar aí vai aparecer algumas opções de tela ali no cantinho se você quer compartilhar a sua apresentação ou se você quer compartilhar a tela aí você escolhe o que for melhor, né? Tá, beleza. eu falo porque vira e mexe eu clico para compartilhar mas não clico no cantinho aí eu saio explicando tudo e não tem nada aparecendo. Tá carregando, hein? foi isso aí. Beleza. Apareceu aí? Ainda não. Ah, apareceu. Agora apareceu. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. O grupo é eu, Gustavo, né? O Jonathan e o Lucas. É, vamos lá. É assim, pessoal. Sempre quando a gente pensa em mecânica já nos vem à cabeça máquina. Seja máquina grande, pequena, automatizada, simples. Só que o que a gente nem sempre se dá conta é de como que os processos de fabricação são importantes. Muita gente pode pensar é como que tudo isso começou. É como que o homem começou a usar a natureza para facilitar a sua vida. Bom, é, a gente sabe que as primeiras ferramentas o homem usava para se proteger, caçar, pescar e tal usadas em atividades fundamentais, né? De sobrevivência. E o homem primitivo ele descobriu que podia imaginar uma forma e usar argila para materializar essa forma. Tempos depois ele descobriu que podia fazer isso com metal. que é o forjamento que o Antônio tinha comentado. E quanto mais o homem aprende a forjar, soldar, dar acabamento nas ferramentas que ele usava, mais ele sentia necessidade de especializar no seu trabalho. Bom, aí com isso a evolução do processo de fabricação não para mais. E uma curiosidade é que uma das primeiras máquinas e ferramentas foi o torno, e outra grande importância também foi a frezadora. Dá para ver o meu mouse aqui, professor? Eu não estou vendo, cara. Não dá para ver? Não. Ah, mas dá para falar certinho? Tá, beleza. É, bom, é... Aqui a gente tem uma tabela, né, mostrando um pouco da área de alguns processos de fabricação, como vocês podem ver, se dividindo em mecânicos, que é o emprego da tensão, e os metalúrgicos, que é o emprego da temperatura. O nosso se enquadra aqui no vermelho, né, ou seja, é a temperatura aplicada que é maior que a temperatura de fusão. no caso, é o ponto de fusão, né, o tólido para o líquido. É, e este é o princípio básico da fundição, né, pessoal? Bom, a fundição, ela é um dos principais processos e um dos mais versátiles. O que significa isso? É, pode produzir os mais variados formatos de peça de metal. É... É um processo de fabricação inicial, né, que permite a produção de peça com forma praticamente definitiva. com limitação mínima em termos de tamanho, forma, complexidade e tal. É um processo onde alteração nas propriedades do material, no caso, propriedade física, né, que a gente vai usar a fusão. É... A conformação de metal ou liga do material líquido vazado em molde que ao solidificar toma forma e pode resultar no produto acabado, no semi-acabado e tal. É essa imagem no canto, como vocês podem ver, vamos supor, você faz uma peça que ela não fica tão lisinha assim, por exemplo. Aí vamos supor, é uma peça semi-acabada, né? Pra acabar ela certinho, você ia precisar de uma usinagem, por exemplo, sei lá. É... Tem as matérias-primas também, né, que o processo de condição faz. O processo mecânico de tarugo, lingote, chapa, tarugo, que o Antônio tinha falado, os meninos aí também, lingote. É... Vamos lá. É, aqui é um lingote, pessoal. É com os lingotes que a gente faz a conformação mecânica pra obter chapa, placa, por exemplo. Uhum. É... O processo de fundição, pessoal, ele trabalha com vários tipos de liga, né, desde que tenha, é claro, as propriedades necessárias pro processo. Temperatura de fusão, fluidez, é... Fluidez é a capacidade da substância que você tem de escoar com maior ou menor facilidade. Vamos por... A água, por exemplo, ela escoa com maior facilidade que o óleo. Bom, como o processo de fundição é muito versátil, eu vou falar um pouco dos metais mais comuns usados. Também a gente não tem muito tempo, né, pessoal? Porque, como você sabe, tem bastante coisa. Tem, tem muita coisa. Então, é... Vamos lá. A fundição, ela pode ser feita com metais ferrosos e não ferrosos, basicamente. É... A fundição de metais não ferrosos são peças de ligas metálicas que possuem o interior de ferro mínimo na composição. É exemplo, ligas de alumínio, bronze, cobre, estanho, latão, zinco, magnésio, algumas ligas especiais também. É... As ferrosas, que é o aço, que o aço é carbono mais ferro, né, o níquel, manganês, etc. Bom, com relação às propriedades, como resistência, temperatura de fusão, a gente trouxe alguns tipos para discutir mais a fundo aqui. Essa é a minha tabelinha que a gente fez. Bom, a temperatura de fusão do ferro é em torno de 1.500 graus Celsius. É... ele possui alta resistência mecânica, tem baixa ductilidade e resiliência. É... A obtenção dele é feita a partir do ferro fundido branco, que é um tratamento chamado de maleabilização. Bom, é... o ferro fundido austemperado, ele tem uma austenacidade e resistência mecânica. Austempera é... que é aplicado em materiais ferrosos. É que ele produz na microestrutura uma alta ductilidade, penacidade, né? Resistência à tração, etc. Bom, o alumínio, ele possui um ponto de fusão de mais ou menos 660 graus Celsius, né? Quando na pureza de 99%. O alumínio em suas ligas perde parte da resistência à elevada temperatura, só que embora algumas ligas conservam boa resistência em temperaturas entre 200 e 260 graus Celsius, mais ou menos. Em temperaturas abaixo de zero, entretanto, a resistência... a sua resistência aumenta, sem perder a ductilidade e a tenacidade. Tanto que o alumínio, né? Como a gente sabe, é um metal particularmente usado em aplicações de baixa temperatura. Bom, o átrio, em geral, ele tem alta resistência. o ponto de fusão de baixo carbono é 1.400. O ácido com baixo teor de carbono, ele tem uma ductilidade e uma tenacidade excepcional. O ácido com médio teor de carbono tem uma elevada resistência, resistência à abrasão, velocidade. e o ácido com alto teor de carbono, ele é mais duro, mais resistente, porém, é os menos dúteis, né? Dentre os aços de carbono. Bom, o cobre, ele é muito versátil, né? E temos várias línguas. O ponto de fusão é entre 1.085 graus. O cobre, em sua forma metálica, ele apresenta alta durabilidade, dureza, né? Boa resistência à corrosão, boa maleabilidade e ductilidade. Nas ligas, a gente tem a liga cobre estânio, que é a base do bronze, né? Cobre com zinco, que é o latão, cobre com alumínio, cobre com níquel, que é o cuproníquel, que é geralmente usado em manufatura de moeda. Bom, é uma curiosidade, né? Eu achei, assim, bem interessante. Com relação ao aço, né? Que apesar de não estar muito acima no ranking Brasil, ele também é um dos países que mais produz o material. São cerca de 32 milhões de toneladas por ano. É um pouco da história. Bom, tudo começou com a fundição do cobre, né? Depois da vez do bronze. E mais tarde, foi a vez do ferro. Bom, como vocês devem saber, o ferro existe temperatura de fusão muito mais alta. Mas, com a descoberta da Revolução Industrial, o forno Pubilô, que é aquele forno gigantão lá que parece um foguete, com os fornos elétricos, e ainda com a mecanização do processo, obteve uma força ainda maior, né? Até chegar na fundição do aço. Bom, a tecnologia do aço, ela foi aperfeiçoada no século XX, e o aço, você sabe, está presente em vários produtos industriais, desde pequeno eletrodoméstico, até estruturas de grande porte, como é esse viaduto aqui, no slide. É o viaduto de Milau, na França, que é uma das maiores pontes do mundo. a origem dos principais equipamentos de fundição se tornaram possível a produção do aço, que está relacionada mesmo com a Revolução Industrial. Por a fundição ser muito versátil, ela pode produzir os mais variados formatos de peça. Bom, é um pouco das vantagens, né? sobre os outros processos. É assim, a maioria dos processos de fabricação utiliza como matéria-prima, com matéria-prima, produtos semiprontos, né? Chapa, barra, perfil, produto que requer uma série de etapas, né? De fabricação, antes de serem transformadas em uma peça. A fundição, por sua vez, ela parte direto do material líquido. A fundição também, ela tem uma flexibilidade de piso, né? Que vai de gramas até dezenas de toneladas, uma complexidade de formas, ampla gama de materiais, como eu tinha falado, né? Metais, ligas, versatilidade na produção, tanto para pequeno, quanto elevado volume de produção, tem um baixo custo, dependendo do processo que utilizar, né? A elevada precisão dimensional e acabamento, com escolha apropriada do processo. Essa tolerância dimensional é a faixa dentro da qual aquela medida pode variar, né? Permite o near net shape também, né? Que é a forma final em uma única operação. Uma outra vantagem da fundição também é a automatização, né? Que permite um alto grau de automatização do processo. Bom, um pouco dos exemplos de uso. Esse bloco de motor, por exemplo, é muito cheio de detalhes, né? Precisa da versatilidade do processo de fundição. Partes e corpo de motores, turbinas, equipamentos de ferramenta para a indústria mecânica, metalúrgica, propulsores para navios, hélices, etc. É bom, mas afinal, o que é esse processo? Até agora eu falei um pouco da história, das vantagens, da definição. É bom, agora o Jonathan vai falar um pouco sobre a solidificação, que é uma etapa muito importante também. Bora lá. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, o início da solidificação, a gente precisa falar de alguns processos. Antes da gente falar desses processos, a gente precisa falar de alguns fenômenos que podem ocorrer durante essa solidificação do metal ou líquido, né? no interior dos moldes. Então, como que a gente faz isso? Aqui no slide, aqui temos agrupamento de átomos que se chocam do estado líquido da matéria e estruturas cristalinas. Como que se dá isso? Isso, na verdade, é um agrupamento momentâneo dos átomos que eles se chocam por estar em movimento, né? Nesse estado líquido, como dito anteriormente. Ou por um acúmulo de átomos em substrato. E a gente se lembra... Barulho, né? A gente se lembra do ensino médio que estudamos, né? A temperatura, que aumento de temperatura causa aceleramento dos átomos, diminuição, né? O frio faz com que eles se movimentem mais lentamente. Aqui pode ser mais ou menos essa visualização igual. Então, a gente tem que se a temperatura ajudar, esses átomos eles vão migrar do movimento para o agrupamento. Eles vão formar essas estruturas cristalinas como vocês podem ver no slide, né? E aí, no próximo slide... Pode passar, Guba. Temos os fenômenos durante a solidificação. Então, temos alguns fenômenos, né? Tipo a cristalização, a constração de fenômenos, a concentração de impurezas e o desprendimento de gases. E o estudo desses fenômenos ele é bem importante porque ele pode ocasionar o aparecimento das semelhanças, né? Que se não forem adequadamente descontroladas, eles vão prejudicar a qualidade das peças, né? E provocar a rejeição delas. Então, que nem nas estruturas cristalinas, que é na imagem 1 que eu vou falar para vocês, ela nada mais é do que o arranjo dos átomos, né? Tipo, acho que a definição é isso, né? O arranjo dos átomos é típico de um material. Então, por exemplo, aqui na figura 1 a gente tem uma dendrita que ela foi originada de uma solidificação, do processo de solidificação. E a dendrita, ela é um cristal, uma espécie de cristal, né? Que ela tem uma deformação de ramificações, que ela parece mesmo uma árvore. Se vocês olharem, parece realmente, né? Os galhozinhos e tal. E na figura 2, a gente tem um aspecto mais ou menos de um lingote, né? E na figura 3, temos o efeito dos cantos na cristalização. E aí, por exemplo, aqui, ó. Na contração de volumes, nós temos os metais, eles se solidificam, né? E sofrem uma contração. Então, a solidificação, na verdade, ela é a junção dos átomos, como eu disse no outro slide. E a concentração das impurezas, ela se dá porque... por causa da segregação. No processo de solidificação. Certo? E temos o último tópico, que é o desprendimento de gases. O desprendimento de gases, ele é um fenômeno que ele ocorre, principalmente, nas ligas ferro-carbono, como a gente viu nos outros slides também, que os outros grupos citaram bastante o ferro, né? E... Como que ocorre esse desprendimento de gases? Bom, o oxigênio, ele é dissolvido no ferro. Então, ele tende a se combinar com o carbono dessas ligas. e acaba se formando os gases CO e CO2, que eles vão... Tá atrapalhando aqui, vai pra lá brincar com ele. E isso, enquanto a liga estiver no estado líquido, né? Porque depois fica bem difícil dela... os gases saírem. Então, esse processo todo é feito enquanto a liga estiver no estado líquido. E aí, no próximo slide, eu vou passar pro... pro Lucas falar, ele pode continuar a matéria aí bastante, tá bom? Tá me ouvindo, Pratio? Sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu vou mostrar um pouco do passo a passo de como ocorre a fundição. Essa sequência é muito comum na maioria dos processos de fundição. E, primeiramente, a gente tem a parte da modelagem, que a partir dela é construído o molde, onde o metal líquido vai ser despejado e vai ficar até que ocorra a solidificação e a contração do mesmo. O modelo, geralmente, é feito de madeira, aço, alumínio, resina e até mesmo de isopor. Pode passar pro próximo. O molde nada mais é do que o recipiente, onde o metal líquido vai ser despejado. E é nele que ocorre a solidificação. O material usado, geralmente, é o refratário, que são aqueles que são extremamente resistentes ao calor. E, nesse processo, é necessário levar em consideração a contração do metal durante a solidificação. Existem vários moldes, por exemplo, de areia, onde temos uma cavidade modelo de madeira, em que a areia é conformada e é deixado o formato desejado para a peça. a gente tem também os moldes metálicos, que consistem de uma cavidade usinada, com o formato desejado para a peça também. Na imagem, a gente tem o molde oco, já pronto para receber o metal. Nesse processo, a gente também tem os machos, que são, eles servem para formar os furos vazios e cavidades das peças. eles geralmente são colocados antes de fechar os moldes para receber o metal líquido. Desculpa. Pode passar. Pode passar o slide. Não foi? Não. Para mim, não. Foi aí para vocês? Aqui eu estou no slide que está dizendo produção por fundição. Eu acho que já é o próximo. Está no slide 13 para mim. Vou ler aqui. Para mim está aparecendo o slide anterior ainda. Mas sem problema. nas imagens a gente vê, consegue ver o metal líquido sendo despejado no cantinho e candinho. Isso. Que recebe e leva o metal até os moldes, as fileiras. Durante o vazamento o metal líquido vai ser despejado e vai assumir a forma dos moldes e vai se solidificar. Vai me avisando quando passar os slides porque para mim não está aparecendo. Está no 14. Está no 14. Está no 14. Após um determinado tempo em que a peça se solidifica dentro do molde, ela é retirada e manualmente ou por um processo mecânico depende muito da função em si. depois de fundida e desmontada e resfriada a peça passa pelo processo de acabamento e limpeza onde são retiradas as rebarbas e excessos. Primeiro a gente tem o pós-operação a rebarbação o corte de canais e limpezas a inspeção que é para detectar qualquer tipo de defeito na peça reperação em caso de defeitos não comprometedores do produto final temos a conformação que é a usinagem das furações e etc. E por último temos o tratamento térmico que é para obtenção das propriedades finais desejadas. Bom pessoal se a gente for pensar praticamente todo produto metalúrgico passa por um processo de fundição em algum momento da produção. Bom existem muitas variantes no processo de fundição o grau de automação que você deseja a produtividade a precisão dimensional acabamento superficial e tal nesse momento a gente destaca a influência do tipo de molde na propriedade física e mecânica do material resultante por exemplo a taxa de dissipação de calor através do molde determina o tamanho final de grão e portanto a característica da resistência mecânica da peça logo o tipo de molde determina a qualidade da peça junto com cada etapa feito certinho por esse motivo os processos de fundição são muitas vezes classificados de acordo com o tipo de molde utilizado dessa forma a gente tem os moldes colapsáveis os moldes permanentes e os semi-permanentes um pouco das características dos colapsáveis eles utilizam o material refratário que é o material resistente ao calor os moldes são quebrados para retirado do fundido cada molde se presta somente um vazamento o material do molde pode ser recuperado para a construção de um outro molde após a moldagem da peça os permanentes utilizam um molde metálico aço cobre ferro fundido eles são fabricados por usinagem de precisão produzem peças de elevadas qualidades perficial e dentro do permanente a gente tem essa subdivisão que é que se distingue um tipo do outro é o tipo de preenchimento do molde pode ser a fonte só por gravidade sob pressão a vaca compressão e tal e tem o semi-permanente também que é o gesso silicato de sódio polímeros o grafite bom pessoal como a gente não tem muito tempo e o Vinícius pediu para a gente falar sobre mais esses que estão no colapsáveis junto com a modelagem plena também que usa um tipo de polímero a gente vai focar mais nesse mas assim para vocês saberem tem outro tipo de processo exemplo shell molding moldagem a vácuo entre outros a fundição por precisão por exemplo ela faz peça em formato complexo com acabamento excelente e uma tolerância estreita nas medidas é bom agora a gente vai ver de uma maneira mais detalhada alguns tipos de processo bom o processo que utiliza a areia são os mais simples para fazer o molde a partir do modelo se usa uma mistura de areia com o lingam com o lingam ligante e essa peça e essa mistura é chamada de fundição aqui a gente tem uma simulação de como é feito mais ou menos esse processo deixa eu ver se eu consigo e aí professor pode é aqui eu estou vendo o vídeo aqui mas ainda não está executando é que eu já pus para mim com delay é deixa eu só fazer o seguinte aqui em vez de projetar o slide eu vou projetar a minha tela acho que vai ser melhor acho que é melhor sim só um minutinho e aí e aí e aí e aí e aí Tá vendo aí certinho? Tô, tô vendo certinho. Beleza. Vamos lá onde eu paro aí. Dá pra você ver aí, Lucas, certinho? Dá, agora melhorou. Beleza. Vou voltar no play do vídeo aqui, que é uma simulação do processo em área. Tá indo aí, professor? Tá, tá indo sim. Fechou. Bom, aqui tem as vistas diferentes. Areia verde, como vocês podem ver, ela não é verde, né? É só dar esse nome por causa que ela é utilizada úmida. Temos a compactação. A régua, o nivelador e tal. Retirada dos modelos. Colocada dos machos, que o Lucas explicou. Colocada do metal derretido. Preenchendo a cavidade. E tá pronta a peça. Bom. No processo de areia verde, a areia não tem cor verde, igual que eu tinha falado. Ela é utilizada úmida, né? Ou seja, ela não passa por processo de secagem. Normalmente é usado 75% de areia, de 3 a 15% de argila, água e aditivos para fins específicos. Assim preparada, a mistura fica plástica e pronta para fazer o molde. É o mais popular, né? Baixo custo, amplamente utilizado, tanto para a pequena e elevada produção, versatilidade, tanto para ligas ferrosas e não ferrosas. Porque ela tem uma limitação, né? Para geometrias muito complexas. É facilmente mecanizável, a areia pode ser reutilizada, o molde pode receber vazamento imediatamente, e o modelo é construído em partes, né? e o macho em areia, separadamente da caixa, na caixa de macho. Bom, aqui a gente tem um esquema, né? Mas como vocês podem ver no vídeo, deu para deixar bem claro como que é. Aqui, no 1, tem separadinho cada figura e tal. Em 1, a gente tem o moldeiro de madeira. Em 2, a caixa de moldar é colocada sobre uma placa de madeira ou no chão. O modelo é coberto com talco ou grafite, para não grudar areia, né? No modelo. É colocado no fundo da caixa. A areia é compactada sobre o modelo manualmente ou com auxílio de marteletes automáticos. Em 3, essa caixa chamada de caixa fundo é virada de modo que o modelo para cima. é outra caixa de moldar, chamada caixa tampa, é posta sobre a primeira caixa, aqui no quadro. Em seu interior, é colocado os maçalotes e o canal de descida, onde vai vir o metal, metal limpo. Enche-se a caixa com areia e é socada até que a caixa fique completamente cheia. Em 5, o canal de descida e os maçalotes são retirados e as caixas são separadas. Os maçalotes são reservas de metais previstas nos moldes para compensar a contração do metal ainda líquido. Ou seja, garantir o completo preenchimento da cavidade do molde. Em 6, a gente abre o copo de vazamento na caixa tampa. Em 7, abre-se o canal de distribuição e canal de entrada na caixa fundo e retira o modelo. Em 8, se amacho, é colocado nessa etapa. Coloca-se a caixa de cima sobre a caixa de baixo para preencher uma na outra. Aí usa presilha ou grampo para não se movimentar durante o preenchimento do metal. Bom, é depois disso o metal é vazado e após a solidificação e o resfriamento a peça é desmoldada com o canal e o maçalote que é tirado. Obtém-se assim a peça fundida que depois é limpa e rebarbada. Como vocês podem ver aqui, a peça fundida é praticamente idêntica ao modelo. Bom, aqui a gente tem o processo de areia seca. Esse processo de areia seca é semelhante ao processo de areia verde. A única diferença na areia verde, como o Gustavo explicou, é que no areia seca a gente precisa de secagem. Então a gente tem que fazer o processo de secagem antes de receber o metal líquido. E eu já vou explicar o porquê. Aqui a gente tem a confecção do molde ela é semelhante ao processo de areia em areia verde. Exceto na etapa final que a gente tem a necessidade da secagem em estufa. E aí temos que os moldes eles devem receber o metal líquido imediatamente após a secagem. Isso tudo assim porque a explicação de usar o processo de secagem é justamente para evitar com que a água ela seja drenada da parte externa para a parte interna dos moldes. Então por isso que a gente tem que fazer a secagem antes para depois receber o metal líquido. E aí na parte da secagem aqui a gente tem que ela aumenta a resistência mecânica a erosão também do metal líquido ela reduz o teor de água no molde e ela reduz a possibilidade dos efeitos da peça como por exemplo furosidade. E aí no próximo slide a gente tem a composição da areia que temos a areia e os ligantes que fornecem a resistência após a secagem por exemplo ligantes orgânicos os vegetais os óleos vegetais os derivados do petróleo entendeu? E aí temos no próximo slide a areia cimento que também é um processo de areia bem usado ele é foi teve um uso popular bem grande nos anos 50 né ele é popular para os moldes de grande porte para ligas ferrosas e ele esse modelo ele é retirado após a cura parcial e aí ele é um processo bem lento né é um processo de secagem do cimento né e aí a gente tem os moldes com elevada resistência mecânica e no caso do processo lento a gente tem vários dias né que pode ser requeridos para poder fazer esse processo acontecer e aí temos os moldes também que eles têm baixa colapsibilidade que a reduzida dessa colapsibilidade ela pode ser corrigida com a adição de argilas ou aditivos orgânicos e não é necessário a caixa de moldagem somente molduras então a gente não precisa dessa estrutura toda e tem uma elevada compactação que é um processo então bem bem bacana e na mistura desse processo nós temos a areia o cimento né que gira em torno de 8 a 10% de cimento e a água de 4 a 7% que a gente usa agora eu vou explicar um pouco do silicato de sódio que também é um é um processo antigo que é usado comercialmente desde os anos 50 e ele consiste na os moldes são submetidos a um tratamento com CO2 consiste na passagem de uma corrente de gás através da seção onde ocorre uma reação entre o CO2 e o silicato e essa reação forma sílica em gel carbonato de sódio e água que acaba resultando no endurecimento do molde num tempo relativamente mais curto o uso popular de machos molde com bom acabamento moldagem de peças grandes por partes a mistura é colocada sobre o molde aí ocorre a passagem do gás em seguida a formação da silica gel tanto para ferrozes e não ferrozes há também o controle do processo que é o tempo e a porcentagem do CO2 os moldes são de alta resistência mecânica tem um custo mais elevado mas também é bastante versátil e a versatilidade se dá pelo fato da fabricação dos moldes de desculpa ele permite que sejam fabricados tantos moldes pequenos médios e de grandes dimensões e acaba fornecendo uma qualidade superficial para os ferrosos e não ferrosos e também uma alta precisão dimensional aqui tem as diferentes técnicas de gasificação e é primeiro a gente tem diretamente sobre a areia temos através da areia usando sonda na cavidade do molde através do molde e também em câmera evacuada bom agora sobre a modelagem terreno nesse processo são utilizados como moldes espuma de poliestirena ele pode ser facilmente cortado o que permite uma obtenção de modelos mais complexos a moldagem é conduzida do mesmo modo que os outros processos de função em areia mas o modelo não é requeado pois durante o vazamento do poliestireno ou perdão durante o vazamento o poliestireno acaba evaporando ele vaporiza e acaba sendo substituído pelo próprio metal as vantagens são que os ângulos de saída e trânsito arredondado não são mais necessários há pouco ou até mesmo nenhum aglomeramento de mistura de areia uma redução expressiva na quantidade de marchos na mão de obra e acaba exigindo uma mão de obra menos qualificada as vantagens desse processo é a geração do gás que acaba gerando problemas alguns problemas no acabamento superficial e o produto final acaba sendo um pouco mais grosseiro do que na moldagem tradicional aqui como vocês podem ver como funciona a modelagem plena na imagem 1 a gente tem o modelo de poliestireno na imagem 2 ele é colocado no centralizado e ao seu redor é inserido a areia ela vai ser compactada também nos outros processos e em seguida o metal fundido é despejado derretendo o poliestireno e substituindo ele assumindo o formato da peça despejada bom vamos supor que você quer uma peça com formato complexo um acabamento perfeito e de tolerância estreita nas medidas certamente você vai estar pedindo uma peça que só poderá ser produzida no processo de fundição por precisão assim o processo de fundição de precisão ele conhecido também como de cera perdida pode ser fundido liga de alumínio níquel magnésio cobre cobre berílio ligas resistentes ao calor além do aço e o aço anexico d'água são ligas para a produção de peças estruturais para a indústria aeronáutica motores de avião equipamentos para processar alimento turbinas a gás máquinas operatrizes equipamento médico odontológico também e principalmente peças de automóveis em comparação com os outros processos que a gente já viu a confecção do modelo e do molde é outra história é tanto o molde quanto o modelo eles são destruídos depois da produção da peça os modelos eles são feitos a partir de cera que é produzido a partir de uma matriz de metal essa matriz ela é formada por uma cavidade que tem o formato e as dimensões da peça que a gente quer fundir a cera como sabemos é o material que derrete o calor e derretida ela é colocada dentro da matriz aí sim formam os modelos os modelos eles são produzidos a partir de uma pasta refratária a pasta é feita basicamente com sílica ou zirconita e mistura com um aglomerante o modelo feito em cera por injeção em molde metálico de elevada precisão que é a minha matriz a árvore como vocês podem ver aqui na figura ela é mergulhada em uma pasta refratária a mistura a mistura refratária adere a cera o conjunto mergulhado em um leito pasteur é fluidizado a secagem por aquecimento ou reações químicas e a cera derrete e fornece a cavidade do molde várias unidades dezenas de modelos são montados no único canal central formando uma árvore como eu tinha falado e essa pasta refratária pode ser alumina sílica gesso silicato de zircônio essa mistura ela adere a cera e uma casca superficial lisa é formada bom é a secagem a gente desidrata a sílica gel e a casca rígida é formada o modelo mais a casca é colocada em alta temperatura a cera derrete e o molde é formado pronto para receber o metal líquido a gente fez também uma simulação aqui para mostrar mais como que é vamos a cera aqui a matriz de metal a gente coloca a cera nessa matriz bom aqui tem a árvore de modelo aqui a solução adesiva que eu tinha comentado bom beleza aí eu coloco tudo isso num forno peraí aqui aqui a cera que está ali dentro ela vai derreter e aqui vai ficar a cavidade onde a gente vai colocar o meu metal fundido temos a peça tem a peça pronta bom de modo geral pessoal as peças fundidas elas passam para o processo de acabamento como corte canais desinagem a barbação igual a gente tinha comentado as propriedades mecânicas elas podem variar de acordo com o tipo de processo usar igual vocês viram o tanto processo que tem então a gente precisa a gente quer uma propriedade mecânica alta ou não depende do tipo de processo que a gente vai usar quando necessário as peças elas também podem passar por tratamento térmico para conferir maior resistência já que as peças fundidas apresentam menor resistência mecânica do que as peças produzidas por processo de conformação bom a forma com que o processo é executado é capaz de alterar as características mecânicas da peça final vamos supor é porosidade ou seja é existente de buraquinhos dentro da peça que pode ocasionar trinca por exemplo ela é originada nos gases como o Diô tinha comentado que não são eliminados durante o processo de vazamento e solidificação e causa fragilidade e defeitos superficiais temos também a descontinuidade no resfriamento na solidificação também pode surgir diferentes descontinuidades no interior da massa metálica alguns tipos são removíveis com tratamento térmico ou mecânico mas outros podem persistir até evidenciar-se no produto final e temos a heterogeneidade na composição da liga da liga metálica que é causando aparecimento de partículas segregações etc bom quando o novo produto é criado ou quando se quer aperfeiçoar algo que já existe normalmente o departamento de engenharia geralmente tem alguns critérios que ajudam a escolher o tipo de processo de fabricação para a peça projetada no caso da fundição vários fatores podem ser considerados o formato tamanho a complexidade da peça que eu quero a quantidade de peça que eu preciso produzir a matéria prima que eu vou usar o tipo de modelo equipamento a macharia também as tolerâncias muito importante também o acabamento superficial desejado e o custo do ferramental como um todo bom é isso professor beleza obrigado gente apresentação bastante completa realmente tem bastante bastante conteúdo aí perguntas pessoal alguém tem perguntas para esse grupo aí de função professor eu parei de projetar o professor pode falar eu queria saber por que que em peça que é fundida não pega solda ferro fundido não pega solda mig nem tig só pega eletrodo de ferro fundido não sei responder essa pergunta professor ajuda a gente aí também não acho nada sobre essas paradas não vou falar vou falar para vocês que eu também não faço a mínima ideia mas eu vou pesquisar eu vou dar uma olhada vou procurar saber por que que por que que peça fundida não pega solda tá mas é realmente essa ela pega mas tipo só pega se for eletrodo de ferro fundido porque eu tenho umas peças aqui de ferro fundido umas matrizes e aí a gente já tentou soldar com mig tig bronze já mandou para soldar e só pega se for ferro eletrodo de ferro fundido entendi excelente pergunta eu não não sei dizer de cara mas eu vou procurar saber e eu trago essa informação para vocês esses processos que vocês mostraram aí pessoal o penúltimo processo de que é o de moldagem plena ele ele é um processo que ele é usado pela citroen hoje para fazer a fundição de bloco eu não tenho certeza mas de cabeçote de motor eles fazem a fundição da parte do cabeçote com moldagem plena com molde de isopor esse material que vocês mencionaram essa espuma de polistireno polistireno é isopor que a gente conhece até se quem quiser fazer um experimento legal em casa pega um pedaço de isopor e tenta secar ele com secador de cabelo vocês vão ver que ele desaparece isopor você tem que segurar porque ele é muito leve mas se você aquecer ele evapora ele some então é isso que se usa como o metal ele fica muito quente então você compacta areia ao redor dele e a hora que você joga o metal no isopor o isopor ele evapora e o metal cai lá dentro e fica uma coisa relativamente barata porque vai usar isopor exatamente é bem barato e até interessante de você olhar porque se você olha na peça pronta tem todas aquelas marquinhas dos grãos do isopor parece que a peça é de isopor é de ferro é de metal só que esse processo eu sei de pessoas que trabalharam lá que ele não é um processo fácil de dominar a própria Citroën o grupo PSA eles demoraram bastante para dominar o processo porque principalmente o escape dos gases é muito difícil de fazer e aí se você não faz o escape dos gases direito ou você tem bolha na peça que é péssimo ou você enfim você não consegue fazer a peça direito você fica com 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 gás preso lá dentro e se for numa parte externa até legal porque você sabe que ficou uma bolha agora às vezes é numa parte interna que você não viu uma micro bolha qualquer tensão ali pode romper e rompe a estrutura da peça exatamente ela gera uma 30 a descimento também se fica tirar os gases que ele fica preso e acaba que aumenta a porosidade exatamente aumenta a porosidade e monta forma aqueles pontos de acúmulo de tensão aí é complicado demais e eu tive eu já encontrei isso pra vocês terem uma ideia era uma antena de carro eu tinha uma antena de carro que ela quebrou quebrou a antena assim na parte da base que era uma rosca né e a danada da rosca era fundida era de um material fundido e a hora que eu olhei dentro assim tinha uma bolinha como se fosse uma esferinha assim né então o que que aconteceu aquilo ali foi uma micro bolha que ficou ali dentro e criou uma trinca ali e quebrou mais perguntas gente vantagem desse processo ah sim professor tem uma pergunta eu não entendi direito sobre o processo do isopor que você falou ele segura o metal ou tem uma carcaça por fora que em si é o molde realmente o molde ele é o isopor a diferença é que nos outros casos por exemplo naquele primeiro caso você fazia um modelo de madeira e aí você compactaria em volta depois você tira o modelo né no caso no caso desse com isopor você faz um modelo de isopor aí você compactaria em volta só que você não tira o isopor ele fica lá entendeu e aí você despeja o metal no isopor entendi entendi obrigado imagina mais perguntas gente bom então então beleza acho que até já passamos do nosso tempo aqui vou vamos ter que terminar a aula aqui mas agradeço para vocês aí o Jonathan Gustavo Lucas pela apresentação aí de fundição também foi bem bacana os três grupos acho que estão de parabéns hoje foram três apresentações muito legais aí trouxeram muito muito conteúdo a gente vai fazer mais um resumido mas tem muita coisa né importante que é bom falar cada 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 processo de produção é uma vida para aprender cara é assim mesmo eu até ia comentar que se você pegar um único metal você consegue aplicar vários processos que nesses três grupos de hoje o nosso e os dois eles falaram tanto do ferro quanto do alumínio quanto do aço se você pegar o mesmo metal você aplica várias coisas né e aí eu acharia bacana também se depois das apresentações pegasse o trabalho escrito de cada grupo para a gente compartilhar com todo mundo né que é uma coisa bem interessante de fazer sim sim podemos fazer isso gente isso aí é uma coisa que eu tenho facilidade de fazer eu consigo disponibilizar para todo mundo beleza pessoal então vamos vamos terminar por aqui agradeço muito a apresentação de todos aí a participação de todos foi muito bacana tanto os apresentantes quanto os perguntantes e ficamos só devendo uma para o Saulo aí vamos ver se a aula que vem eu já tenho uma resposta para você Saulo valeu beleza valeu gente obrigado gente obrigado obrigado O que é isso?